Algumas coisas que eu quero falar sobre a maternidade. Os bebês e as crianças devem estar nos espaços públicos. Muitas vezes as pessoas me perguntam, ai, por que a Laura vai nas atividades contigo? A Laura viaja ou participa de atividade comigo mais ou menos de 15 em 15 dias. Só que as pessoas só notam a presença dela, elas não notam nunca a ausência, porque elas estão acostumadas com homens nos espaços públicos, com as suas crianças sendo cuidadas por quem? Pelas mães. É óbvio que as nossas rotinas de trabalho nem sempre são adequadas à presença de uma criança ou de um bebê. Mas também é óbvio que quando nós temos atividades que começam às 7 da manhã e às vezes acabam só dois dias depois, as crianças têm que ser bem-vindas. Porque as crianças não serem bem-vindas significa a não participação das mulheres. Então, quando estiver naquele seminário, naquela aula, naquele evento em que uma criança chora, por favor, não seja aquela pessoa que olha com a cara feia, seja aquela pessoa que pensa, poxa, que massa, essa mulher conseguiu enfrentar o meu olhar, o olhar dos outros, e veio aqui assistir algo que era de interesse dela. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou autora da lei, junto com o deputado Maynard, que garante a amamentação no espaço público. Para nós conseguirmos ter uma vida enquanto amamentamos, nós precisamos ter o direito de amamentar em público. Se eu não posso amamentar em público, se eu tenho que amamentar exclusivo até os 6 e depois até os 2, onde eu vou estar? Sempre trancada em casa? Não. O lugar de mulher é onde ela quiser. Inclusive, passeando com o bebê, tirar cola no shopping, com ele mamão, se assim ela quiser. As licenças maternidades também precisam ser discutidas. Por qual razão o governo paga o quinto e o sexto mês para as empresas cidadãs e nós não universalizamos até o sexto mês para todas as mulheres, independente da vontade do empregador e com a contrapartida do governo? Por qual razão nós não começamos a contar a licença maternidade das mães de bebês prematuros a partir do momento que os bebês recebem alta da UTI? O referendo revogatório da reforma trabalhista tem muito a ver com a maternidade. Não só porque a nova lei trabalhista permite às mulheres gestantes que elas trabalhem em ambiente insalubre, mas porque nós também sabemos que mesmo com a legislação antiga, mesmo com a garantia da licença maternidade, nós já éramos colocadas na rua após a volta ao mercado de trabalho. Alguns países já proíbe nas entrevistas de emprego que o empregador pergunte se a mulher tem filhos ou pretende engravidar. Porque isso muitas vezes é o critério para que a mulher não consiga a vaga. Por favor, não seja aquela pessoa que usa o verbo ajudar para as responsabilidades de um pai. Os homens, eles não ajudam. Eles têm a obrigação de compartilhar as responsabilidades com a criança e com a casa conosco. Eu sonho em viver num país em que as mulheres não sejam incentivadas a fazer cesarianas desnecessárias e que também não sofram com a violência obstétrica. E por fim, e mais importante, eu quero viver num país que não romantize a maternidade. É óbvio que nós construímos um amor extraordinário, revolucionário pelos nossos filhos, mas a maternidade não é um mar de rosas. É muito desgastante conciliar a nossa vida, os nossos prazeres, as nossas vontades. Hello! A gente segue existindo com tudo que nós temos que fazer para dar conta e para estabelecer uma rotina de cuidado com os nossos filhos. A gente faz o melhor que a gente pode fazer num conjunto de situações muito adversas. Romantizar a maternidade só serve para nos fazer sentir mais culpadas. Então eu quero desejar um bom dia das mães, para as mães que gritam, que choram, que conseguiram amamentar, que não conseguiram amamentar, que fizeram cesariana por necessidade, que tiveram o seu parto normal, para as mães que são biológicas, como eu sou da Laura, ou de coração, como eu sou do Guilherme, para as madrastas, como eu também sou, para os pais que compartilham responsabilidade com as pessoas que estabelecem afetos. O dia é das mães, mas nós defendemos que seja um dia da família. Por quê? Porque no nosso mundo cabem todos os tipos de família.